Galera, hoje a gente vai entender tudo sobre os poderes da Makima, o demônio do controle. Vamos falar sobre a sua imortalidade, sua habilidade de controle e manipulação do espaço, por que os olhos dela possuem aquela aparência, por que ela usa uma auréola feita com parte do seu cérebro e sobre o seu status como um dos quatro cavaleiros do apocalipse no universo de Chainsaw Man. Essa vai ser a análise mais completa que você vai ver, então fica até o final para não perder nenhum detalhe importante e nesse momento você acaba de cair no domínio da Makima e ela te obrigou a se inscrever no canal e ativar o sininho que tem muito mais vídeo como esse para sair aqui no canal, bora lá. A Makima a gente sabe é o demônio do controle, ou seja, ela personifica o medo das pessoas de serem controladas e ela faz parte de um grupo seleto de demônios chamados de os quatro cavaleiros do apocalipse. Vocês conhecem a praga, a guerra, a fome e a morte, certo? Acontece que o primeiro cavaleiro, a praga, também pode ser chamado de cavaleiro da conquista, dependendo da interpretação que for feita, enfim. E por que eu digo isso? Porque o nome de demônio da Makima em japonês é Shihai. E esse nome usa o mesmo kanji que a tradução japonesa para o primeiro dos cavaleiros do apocalipse, que é a conquista. Essa era a maior evidência disso, até de fato ser confirmado que ela era um dos cavaleiros que ela fazia parte desse grupo. E o que isso interfere na história? Primeiro, que os quatro cavaleiros são naturalmente mais fortes do que os outros demônios, conseguindo até mesmo competir contra os demônios primordiais. Como a gente viu, a Makima conseguiu enfrentar o demônio da escuridão, e a gente pôde ver os dois usando a manipulação do espaço, e num primeiro momento, a Makima até conseguindo se sobressair contra ele. Outra coisa é que isso interfere também na ordem em que cada um dos demônios é apresentado na história. Por exemplo, a gente teve primeiro a introdução da Makima, o demônio do controle ou da conquista. E agora, na parte 2 do mangá, a gente teve a introdução do demônio da guerra, que é a Mitaka. Ou seja, se a gente seguir essa ordem, é muito provável que a gente veja em seguida os demônios da fome e da morte, respectivamente. Esse conceito de cavaleiros foi inicialmente introduzido pela própria Makima na série. Ela explica que os quatro cavaleiros e os demônios das armas, uma vez, se envolveram em uma batalha brutal contra o Potita, lá no inferno. No entanto, no meio da batalha, o Potita desaparece misteriosamente, tendo o Potita mudado de forma à beira da morte e escapado para a terra. E apesar de eles terem trabalhado juntos, os quatro cavaleiros não são exatamente um grupo unido. Na verdade, cada membro tem objetivos diferentes. A Makima, por exemplo, pretendia usar o poder do Potita para erradicar os outros cavaleiros a fim de criar um mundo supostamente melhor, mesmo tendo lutado ao lado deles antes. Enquanto, por exemplo, o objetivo do demônio da guerra, que é a Mitaka, é fazer o Potita vomitar o demônio da arma nuclear e revivê-lo. Mas como a Makima pretendia usar o Chainsaw para criar um mundo melhor, sem morte, fome ou guerra, como ela mesma diz? Porque a maior habilidade do Chainsaw é ser capaz de consumir outros demônios, literalmente devorando eles e fazendo com que o medo que eles representam, cada demônio representa um tipo de medo, desapareça da consciência pública, além de, obviamente, apagar também as suas existências físicas. Isso é mostrado pelo fato de que o Kishibe não sabia sobre acontecimentos históricos como o Holocausto, os nazistas e até a bomba nuclear, o que significa que o Chainsaw em algum momento consumiu os seus respectivos demônios, e com isso eles ficam impossibilitados de reencarnarem na Terra também. Então, é dessa forma que a Makima pretendia criar um mundo melhor, fazendo os demônios que personificam os maus do mundo deixarem de existir, e fazendo o mundo esquecer todo o resto das pessoas esquecerem desses maus, da existência desses maus, para que só existisse meio que o bem na mente das pessoas, né? Ou algo que se aproximasse dessa realidade. É uma habilidade que eu, particularmente, achei meio arbitrária, essa do Chainsaw de conseguir apagar da existência, enfim, os outros demônios conseguindo devorar eles. Vou confessar para vocês, mas uma coisa que a gente descobriu na parte 2 do mangá é que é possível fazer o Chainsaw vomitar esses demônios de volta, e esse é o objetivo do demônio da guerra, fazer o Chainsaw vomitar o demônio da arma nuclear para que ele seja revivido e usado pelo demônio da guerra. Afinal, para haver guerra, precisa-se também de armas. Ou seja, os demônios que o Chainsaw devorou em algum momento no passado não são apagados pela eternidade. Eles podem ser trazidos de volta se forem, de alguma forma, puxados de dentro, né? Lá do Chainsaw Man. Agora, como a Makima sabia sobre os demônios que o Chainsaw devorou no passado se todo mundo esqueceu da existência deles? Vamos lá. A princípio, galera, eu achava que essa seria uma habilidade apenas da Makima por ela ser o demônio do controle. Pensa comigo, faz sentido pensar que o Chainsaw não poderia manipular, ou seja, controlar a mente do demônio, que é justamente o demônio do controle. Ela poderia muito bem ser imune a essa habilidade do Chainsaw por ser justamente quem é. E isso nem seria algo absoluto, até porque a própria Makima diz que a memória dela já estava dando umas capengadas. Mas, enfim, acabou que na parte 2 a gente viu que a Mitaka, o demônio da guerra, também lembrava de ter existido o demônio da arma nuclear. Ou seja, isso leva a gente a crer que todos os cavaleiros são, até certo ponto, imunes ao apagamento de memórias do Chainsaw. Eu vou dizer pra vocês que antes dessa revelação na parte 2 eu achava bem plausível que essa fosse uma habilidade somente da Makima e ter todo esse conceito dela ser o demônio do controle e não poder ser controlada, né? Mas, enfim. E outra coisa que os cavaleiros têm em comum são os infames olhos, galera. Os lindos olhos da Makima são iguais aos olhos da Mitaka. Ou seja, é uma forma de identificar visualmente quem são os cavaleiros. Então, seria legal se os próximos aparecerem e a gente só visse os olhos deles e já pudesse deduzir quem eles eram só por isso, né? Mas, até o momento, esses olhos não têm nenhuma habilidade ocular. É só pra ser bonito mesmo pra gente poder identificar quem eles são. Mas, antes da gente falar das habilidades especiais da Makima vale lembrar que ela é muito forte fisicamente também. Não é à toa que na última batalha ela escolhe, intencionalmente, lutar corpo a corpo com o Chainsaw. E o pau quebra bonito, galera. Tudo bem que a Makima conta com a imortalidade dela que a gente vai explicar também e ela é morta várias vezes durante a luta e fica revivendo toda hora. Mas, cada um usa a arma que tem, meu amigo. Não tem essa. E isso é o suficiente pra ela conseguir, de fato, derrotar o Chainsaw na sua forma final e arrancar o Potita de dentro dele. Aquela cena clássica que a gente conhece. Claro que depois vem o Dendy, na sua forma humana, aproveitando a brecha pra finalizar a Makima, mas foi dada uma explicação pra aquilo, né? O que interessa é que, no pau brabo mesmo, ela também se mostrou bem forte. Agora, falando sobre as habilidades especiais dela, primeiro sobre a sua habilidade de controle. Como ela incorpora o medo do controle, da conquista, da dominação, as suas habilidades naturalmente refletem essa natureza. Além de sua maneira manipuladora de pensar e agir, ela é capaz de controlar qualquer ser que ela acredite ser inferior a ela, podendo até forçá-los a fazer contratos com ela ou outro demônio. E como ela tem um ego bem grande, naturalmente ela consegue controlar muita gente por se achar superior, né? Mas essa é uma definição muito importante, galera, porque a gente vai ver um ponto, vai ver uma exceção ali logo depois. Outra coisa é que parece que, uma vez colocada sob seu controle, a vítima posteriormente perde a memória. Essa habilidade funciona tanto em humanos, animais, demônios puros, demônios não puros e híbridos. Ela também pode canalizar o poder de suas vítimas, convocando-as, através de uma corrente conectada ao seu corpo. Como a gente viu, ela utilizando as habilidades do demônio do anjo, o demônio do futuro, demônio da cobra, da punição, da aranha e do zumbi lá no arco final, controlando praticamente o elenco inteiro. Aquela é bizarro. Até indivíduos falecidos podem ser controlados dessa maneira. A Makima foi capaz de formar um esquadrão de híbridos, três dos quais eram ex-inimigos que agora se comportavam carinhosamente com ela. E isso sugere que a Makima pode controlar os indivíduos diretamente, bem como mudar suas personalidades de maneiras sutis. E aqui uma observação sobre as correntes, que saem do corpo dela. Vocês devem ter visto a imagem aí. Dependendo do frame, dá a impressão de que as correntes meio que saem quase que da genitália dela, como se ela estivesse usando o artifício de ser mulher pra isso, né? E de fato, ela usa muito da sedução pra manipular os outros, principalmente o Dendi. Mas é provável que essas correntes que a gente vê saindo, na verdade, saiam do ventre da Makima. Como se todos aqueles que foram controlados, além de escravos, também façam uma alusão a filhos. Isso porque, galera, o próprio Fujimoto, o autor do mangá, já brincou dizendo que, se você tirar a sílaba do meio do nome da Makima, ao invés de Makima, ficaria Mama, que significa mamãe. E isso meio que reflete até no visual do poder dela, quando a gente vê um exemplo como esse, né? Das correntes ali saindo do ventre dela pra controlar as outras pessoas. Além disso, a Makima também tem outras habilidades a partir desse controle que ela exerce sobre os outros. Por exemplo, ela consegue ouvir através de animais que ela controla, sejam ratos, pássaros, de qualquer lugar do planeta, de forma remota. E, pelo visto, até do inferno. Mas é uma habilidade que pode ser combatida usando uma comunicação não verbal. Afinal, não tem como você ouvir o que uma pessoa escreve num papel, por exemplo, né? Ela também mostrou conseguir controlar um número gigantesco de ratos, conseguindo viajar através deles, como se fosse uma onda. Como se ela estivesse dentro de um túnel, sabe? Um negócio nojento pra caraca. convenhamos, leptospirose rolando solta. E também mostrou transmitir a sua voz através de outras pessoas, colocando a mão na cabeça delas, mesmo que a pessoa esteja morta. Agora, uma dúvida que fica sobre essa habilidade de controle dela é por que ela não conseguiu controlar o Chinsol de forma plena, ou por que ela não conseguiu controlar o demônio da arma, por exemplo. Aí a gente volta lá pra única regra que eu citei aqui, que essa habilidade tem. A Makima precisa acreditar que ela é superior a quem ela deseja controlar. E não era esse o caso contra esses dois. Por mais que ela não precisasse verbalizar isso pra gente, né? Dentro da história. Na verdade, até no caso do Chinsol, ela chega, até chega, a controlar por alguns momentos ele, né? Mas talvez essa crença da Makima não fosse absoluta. Ela pode ter acreditado que tinha o controle em alguns momentos, e em outros não, e por isso ela não conseguia controlar o Chinsol completamente, só em alguns momentos. A segunda grande habilidade da Makima é a sua manipulação de espaço. Por ela ser o demônio do controle, além de conseguir controlar a mente das pessoas, ela consegue também controlar a própria matéria, usando o famoso bang dela, com o dedinho ali, né? Só com a força do seu dedo, ela foi capaz de causar um dano considerável no demônio da escuridão, e com uma série de bangs, ela conseguiu, ela chega a isolar o Chinsol pra fora do planeta, em direção ao espaço, galera. Isso não é pouca coisa. Esse é um poder que pode ser usado só com a força da mente em inimigos fracos, mas contra inimigos mais fortes, parece precisar que você, pelo menos, mexa a mão, né? Faça uns gestos com as mãos ali pra conseguir esmagar o inimigo. Dá pra ver isso com o próprio demônio das trevas, né? Que também possui essa habilidade de manipulação do espaço, e quando ele enfrentou a Makima, de primeira conseguiu arrancar o dedo dela fora, mas ao mudar o gesto que ele fez, ele conseguiu arrancar o braço inteiro dela em seguida, ou seja, dependendo do gesto que você faz com a mão, mais força você consegue aplicar. E a Makima também consegue usar esse poder a longas distâncias, mas pra isso, ela precisa cumprir uma série de requisitos. E é aqui que entra o exemplo da clássica página dela no santuário e a galera ajoelhada atrás dela. Vamos lá entender essa cena. Nesse caso, ela parece precisar estar primeiro num lugar muito alto, como o santuário, que a gente vê, o nome do seu alvo e também um sacrifício humano. A Makima, ela forma um símbolo ali com as suas mãos, né? E instrui os que serão sacrificados, que estão ali vendados com um pano branco ajoelhados, a pronunciarem o nome do alvo. Os sacrifícios ali morrem e logo em seguida, o alvo é esmagado só de perceber que tem alguma coisa errada. Meio que instantaneamente, né? E enquanto ela usa essa habilidade, quem estiver testemunhando usa um pano preto ali, numa venda preta para não ver que são os dois agentes que a gente vê lá atrás nessa cena do santuário. A terceira habilidade que foi menos usada, né? Mas que é extremamente bizarra é quando temos a clássica cena, cheia de cena clássica, né? Mas é porque tinha só, né? A cena clássica da Makima extraindo uma parte do seu cérebro e manipulando ele como se fosse uma auréola de anjo acima da cabeça. Tipo, pra que isso? O que que é isso? Você quer parecer santa? Não precisa. Você já é uma fada sensata sem defeitos. Eu te perdoo por tudo que você fez e até um pouco mais. Agora sério, galera. Aquilo foi a Makima reproduzindo os poderes do demônio do anjo. O anjo, ele tinha uma auréola como a gente bem viu, né? E através dela ele conseguia invocar as suas armas pra poder lutar como se fosse um portal mágico do Doutor Estranho ali, né? E a Makima faz a mesma coisa ao controlar o anjo teleportando demônios pra cima do demônio da arma com uma auréola gigante de carne como um portal. No caso, gigante com o cérebro dela ali como se fosse um portal. E essa é mais uma habilidade que eu também super aceitaria se fosse da Makima diretamente e não que ela estivesse copiando o poder do anjo. Até porque se ela consegue dobrar o espaço por que não ela conseguir também criar um buraco de minhoca pra poder se teleportar? Tá super condizente com o conceito do poder dela. E por fim a origem da sua habilidade de imortalidade. Bom, a gente sabe que os demônios por si só são meio que imortais no sentido de que se eles morrem voltam para o inferno e se morrem no inferno reencarnam na terra de novo. Mas nesse caso eles perdem totalmente as suas memórias das suas vidas passadas e voltam com uma outra personalidade. No caso da Makima por ela ser um demônio naturalmente ela tem a capacidade de firmar contratos com os seres humanos e por ser o demônio do controle ela consegue obrigar humanos a firmarem contratos com ela. E com isso a Makima faz um contrato com o primeiro ministro do Japão em troca de trabalhar para o país servir ao país e aí que ela começa a trabalhar como caçador enfim de demônios com a agência dela. E como resultado desse contrato qualquer dano fatal que a Makima receba é transferido para um cidadão aleatório do Japão que possua alguma doença ou enfermidade e com isso toda vez que ela é morta logo em seguida ela surge inteira de novo sem qualquer gota de sangue aparente e isso justifica a virtual imortalidade que ela tem. Galera eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo se você ficou até o final tenho certeza que você curtiu e agora nesse momento eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre o anime e o universo de Chainsaw Man beleza galera até a próxima tchau tchau